Muito boa tarde, estamos começando o Radar desta terça-feira, 1º de julho, pelo Sinal Digital da TVE, que tu pode assistir pela tua TV, computador, celular ou tablet. E no programa de hoje temos a participação do Felipe Rucham lançando o clipe, também temos dica cultural para você curtir o que acontece também durante a semana, também outros clipes novos que aparecem pela primeira vez aqui no Radar, e para começar o Radar de hoje, nós vamos de som, então bora de som com o Felipe Rucham. 1, 2, 3, 4 O mal começou e eu já tô de cara, sem motivos pra sair. Sobram algumas lembranças da noite passada, conversas malucas, algumas risadas, garrafas E mentiras perdidas, num canto da sala, diz, será que isso passa, tá achando tudo Sem graça, e não consigo entender, diz, será que isso passa, no meio de tanta fumaça, eu não consigo viver. A festa já acabou, a noite já tá clara, o dia mal começou e eu já tô de cara, sem motivos Pra sair, de casa sobram algumas lembranças da noite passada, conversas malucas, algumas risadas, garrafas e mentiras perdidas, num canto da sala, diz, será que isso passa, tô achando Tudo sem graça, e não consigo entender, nada, diz, será que isso passa, no meio de tanta fumaça, eu não consigo viver. Eu não consigo! Tudo sem graça, baby, e não consigo entender, nada, diz, será que isso passa, tá achando Sim! Nada, diz, será que isso passa, no meio de tanta fumaça, eu não consigo viver. Diz, será que isso passa, tá achando tudo sem graça, e não consigo entender, nada, diz, será que isso passa, Pera que isso passa No meio de pé da pumaça Eu não consigo viver Eu não consigo viver Como o radar é espaço para as bandas gaúchas mostrarem seu trabalho autoral A gente confere agora o som da Guantamon Groove, banda lá de Santa Maria Eles lançaram essa semana o primeiro clipe Que é uma parceria do grupo Com o curso de comunicação da Unifra Assiste ao Psicose Single do primeiro EP Da Guantamon 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 Groove, roda aí Dois, três, vai... Os seus inimigos Colegas, vizinhos Amores e amigos Parecem que todos já estão Se afundam em discos Remédios e crimos Cabelos e tilos Espera que os outros vejam Solitário, sem razão Vagabundo, puro abicel Indecente, sem religião Vai dar noite Sem nenhum tostão Caminha sozinho Botecos perdidos Garrafas e vinhos São os seus companheiros Lugares distantes Olhares brilhantes Malucos e amantes Todos que te desejam Solitário, sem razão Vagabundo, puro abicel Indecente, sem religião Vai pra noite Sem nenhum tostão Vagabundo, puro abicel Solitário, sem razão Solitário, sem razão Vagabundo, puro abicel Indecente, sem religião Vai pra noite Vai pra noite Barumbam, barumbam, barumbam Vagabundo, puro abicel